Fala aí pessoal, beleza? Estamos mais aí com mais um vídeo de Samurai Warriors 5. Partir para o modo Cidadela aqui. Consegui fazer mais duas. É difícil tirar um S igual, hein? Eu não sei se eu peguei aqui. Então é só isso, né? Vamo lá. Eu não sei se eu peguei aqui. 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 E aí E aí E aí e eu sou meu cara o ex-tecimar O que é isso? 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 Bom, agora vamos para o outro, né? Esse aqui. Naga. Esse é bem forte para poder fazer os eventos depois. Aqui eu não gostei não, mano. Esse cara aqui tem esses aqui, bate bem. Qual é que está o rank aqui da maestria? Ih, ainda falta muito. Vamos fazer o que está acontecendo. Aqui é o que está acontecendo, nobunaga dono. Ah, carinha para caralho. Isso aqui está, mano, velho. O que é isso? Esse ataque dele é muito forte Cadê o Alvo? O Alvo foi embora Ai meu Deus do céu O pneu automático aqui é uma merda Será que eu vou conseguir? O finalzinho O carinha aqui Vamos ver aqui O carinha aqui é uma merda Ah tem dois aqui Eu mandei os caras voltam Não vou na água volta pra lá Dele 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 O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. E aí 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 as com a cita que eu acho que eu sou o show moca só cita é o que é O que você pode fazer? E aí O mais é o nome é o totem da 4 E se tem Eu acho que é isso que é isso que é isso que eu acho que é o caro vai Eu Eu sou Eu sou Ah, eu coloquei a minha ação Ah, eu coloquei a minha ação Eu coloquei a minha ação Eu coloquei a minha ação Primeiro eu tirei essa, essa aqui eu vou tirar essa Porque Qualquer vez que eu passei Ah Falha em dois Tira essa e essa e essa aí com falha em dois E aí não ia dar, né? Tem alguma arma aqui? Não, tem não. Virou o outro aqui Acho que eu vou fazer esse aqui Vamos fazer os dois só, né, mano Se eu tirar essa nesse aqui Ah, vamos lá Como é que tá aqui o... Ih, falta muito ainda, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? o que você quer me ajudar obrigado o Zainas é andale comando o de alho oi 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 e aí eu vou nas missões que eu não preste atenção que passa batido e aí eu vou estar atrás da porta e se tivesse com uma arma que presta tá o tcheta ana doったか 力を呼ばすか 勢いは俺たちにあるよう a Ah Por isso eu não me deixo, é um grande Um Ah 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 Eu sou eu para isto. Ah, é testo bem, isso vai continuar A Beautoriai Mora explica o que as armas devem viver por enquanto... O que é isso? O que é isso? é o 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